Top 5 impressoras 3D profissionais importadas são as Ferraris da impressão 3D. Vem junto! E aí, tudo bem? Eu sou Oswaldo Salzano e essa é a 3D Print Academy. E a gente vai te mostrar agora quais são as 5 melhores impressoras, na opinião da 3D Print Academy, profissionais importadas. Se fossem carros, elas seriam Ferraris, Lamborghinis, Porsche. Quem me conhece sabe que gosta de Porsche. E essas máquinas são o estado da arte da impressão 3D. São impressoras voltadas ao público profissional, quase que industrial, e estão em uma faixa de preço mais alta. Mas são máquinas espetaculares. Antes de começar, eu já te peço, aproveita para se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e também compartilha esse vídeo com todo mundo que você sabe que vai se interessar por essas máquinas maravilhosas. Vamos falar da nossa primeira, que é a BCN 3D Epsilon Série W. Vamos lá. A BCN 3D Série Epsilon W oferece máquinas focadas em produção de peças finais com precisão e repetibilidade. O que chama atenção nela de cara é realmente o design muito belo. Ela tem suporte a diferentes tipos de materiais, incluindo filamentos de engenharia. Possui dupla extrusora com sistema IDEX. Eu vou mostrar rapidinho para vocês aqui. A gente tem alguns modos aqui. O modo duplication, onde você pode imprimir peças simultaneamente. O modo mirror, onde a gente imprime peças espelhadas, no caso até aqui de espelhos e retrovisores. O modo de suporte solúvel, onde a gente imprime peças com design intrincado, designs complexos com suporte solúvel. E também o modo multimaterial. Tudo isso com o sistema IDEX. Ela possui um volume de impressão, no caso da Epsilon W27 de 320x300x220. E na W50, a maior delas, 420x300x400 de altura. E ele também conta de maneira opcional com o Smart Cabinet. Que é basicamente um complemento a essa impressora, que protege o material contra a umidade e mantém ele sempre pronto para impressão. Além de contar com uma espécie de no-break interno, para garantir a continuidade das impressões em caso de queda de energia. A Epsilon W possui, obviamente, câmara fechada, que atinge temperatura interna de 60 graus. E uma mesa de impressão que atinge 120 graus. Outra característica também dessas BCN é o Safety Pause. Quando você abre a porta da impressora, automaticamente ela pausa a impressão. Para que você aí não tenha nenhum problema durante o uso da máquina e a cabeça de impressão funcionando. Enfim, é uma questão de segurança muito importante, inclusive para indústrias. Também conta com extrusora Bondtech. Alta precisão. Isso é muito importante. A Bondtech é uma fabricante consagrada de extrusoras. E também ela tem suporte opcionalmente ao Hotend X, ao Hotend X. Que te permite imprimir com materiais abrasivos, como por exemplo, compostos com fibra de carbono. Essa aqui então é a nossa BCN 3D, série Epsilon W. Máquina espetacular. Agora vamos falar da Ultimaker S5. Para mim, uma das melhores impressoras do mercado mundial. Vem comigo. A Ultimaker S5, bem como os outros modelos da fabricante, deixaram de ser impressoras 3D pura e simples. E agora é um ecossistema completo de máquina, materiais, software e gerenciamento da sua fábrica 3D, vamos dizer assim. O foco da Ultimaker é produtividade. A impressora S5 especificamente tem o volume de impressão de 330 por 240 por 300 milímetros de altura. Alta resolução de impressão a partir de 20 microns. Uma controladora touchscreen bem intuitiva de 4.7 polegadas. E a interface dessa controladora inclusive chegou a ganhar prêmios de design. O bacana da Ultimaker é que ela pode imprimir com uma gama muito grande de materiais proprietários e de outras marcas. A gente pode mostrar aqui o Ultimaker PLA, o TUF PLA, que é um PLA de maior resistência, ABS, Nylon, CPI, que é o equivalente ao PETG, Policarbonato, Polipropilênio, TPU, material flexível, PVA, material solúvel e também o Breakaway, que é um outro material de suporte que ele é quebrável, vamos dizer assim. Ele não é solúvel, você quebra e retira facilmente o suporte. E você pode estender ainda mais a capacidade da Ultimaker S5 através do PRO Bundle, que é composto de Material Station, para você armazenar e gerenciar melhor os seus materiais, Air Manager, que vai filtrar os gases de impressão. E você também tem Print Cores, você tem extrusoras intercambiáveis para as diversas aplicações e necessidades, como, por exemplo, um material mais abrasivo, como fibra de carbono, ou mesmo bicos de diâmetro maior. Essa aqui, então, é a Ultimaker S5. E se você quiser um modelo um pouco menor, você também tem a S3, que tem as mesmas características da S5, em um gabinete um pouquinho menor, máquina mais compacta. E eu quero aproveitar para te falar que a próxima turma do curso Impressão 3D Total está chegando. Eu vou deixar um link aqui na descrição para você se inscrever na lista de espera para se tornar um dos melhores profissionais de impressão 3D do Brasil. Curso 100% online, que vai te levar do zero ao profissional. Vem com a gente que você vai gostar do curso. E agora é a hora da Zortrax M300 Dual. Acompanha que essa é uma máquina também espetacular. A Zortrax M300 Dual é uma impressora de grande formato da fabricante, com volume de impressão de 265x265x300mm. Ela possui dupla extrusão. Isso quer dizer o que? Você consegue usar material solúvel para imprimir peças com design complexo. Basta apenas você dissolver o suporte em água e a peça está pronta para uso. Uma questão importante que a Zortrax acabou resolvendo com essa impressora é que ela permite definitivamente, sem nenhuma gambiarra, o uso de materiais de qualquer outro fabricante. não só os mais usados, PLA, ABS, PETG, mas também materiais de engenharia, porque o seu hotend atinge a temperatura de 310 graus. É uma máquina concebida para uso mais fácil e que possui tecnologias e sensores para garantir que a impressão praticamente não precise de nenhuma supervisão. Você não vai ficar de babá na sua impressora vendo se a peça está sendo bem impressa ou não. Possui nivelamento automático da mesa de impressão com sensores capacitivos. Ou seja, com qualquer superfície de impressão você consegue garantir o nivelamento dela. E o fluxo de trabalho da Zortrax M300 Duo é simplificado por causa do Z-Suite, que é o software da fabricante. É não só um fatiador proprietário, mas também um sistema que gerencia uma farm de impressoras. Você consegue ter diversas impressoras, múltiplas impressoras, funcionando e sendo monitorados através do Z-Suite. Essa aqui então é a nossa Zortrax M300 Duo. Essa é uma marca também que eu gosto bastante, a Raze 3D. E eu quero mostrar o modelo E2 para você. E a Raze 3D E2 é uma impressora com alta confiabilidade, precisa e com um preço relativamente acessível se a gente levar em consideração os recursos que eu vou te mostrar. Como por exemplo, extrusora dupla, Idex. Onde você pode imprimir multimateriais ou então duas impressões simultâneas. É um sistema muito bacana até de ver funcionando, é muito legal. Ela conta com um alto nivelamento de mesa inteligente, exclusiva da própria Raze. E também um sistema de alinhamento assistido das extrusoras, para você garantir impressões 3D multimateriais com os materiais devidamente alinhados. Tem um volume de impressão de 330x240x240mm, mas é uma máquina extremamente compacta. E que conta com alguns recursos de segurança, como por exemplo, a impressão automaticamente pausa quando você abre uma das portas. Isso é realmente bem importante quando você está em um ambiente onde a máquina pode ser usada com bastante, digamos, intensidade. Tem mesa de impressão flexível, processador ARM Cortex A9 de 1 GHz. É realmente uma máquina com poder de processamento. E pode imprimir com uma gama monstruosa de filamentos, porque tem uma extrusora que chega a 300 graus. Então você imprime sem problemas materiais de engenharia e materiais compostos também. Ela conta com uma interface de uso muito intuitiva e eu posso dizer até muito bonita também. Um sistema de recuperação de impressão que realmente funciona, assim como todas as impressoras desse segmento profissional. E um sistema de filtragem de partículas para evitar a contaminação do ambiente pelos vapores de impressão que forem expelidos aí pela nossa RAISE E2 em caso de impressão de ABS, de policarbonato ou de algum material que realmente pode emitir vapores nocivos à nossa saúde. Essa aqui então completa, acessível, RAISE 3D E2. E agora a gente vai falar da nossa Prusa MK3S Plus. Acompanha comigo. E você deve estar se perguntando, por que a Prusa MK3S Plus está aqui no meio de impressoras profissionais? Eu vou te explicar. Ela entrega uma qualidade espetacular, apesar de ser uma impressora simples, com uma faixa de preço e uma faixa de preço realmente muito acessível. É por esse motivo que ela vem abocanhando prêmios aí nos últimos cinco anos em todos os sites, revistas, enfim, em todas as propriedades que falam de impressão 3D. Ela possui uma mesa de impressão magnética removível, que inclusive tem uma textura especial para deixar peças com aspecto realmente de peças injetada em plástico. Fica muito bacana a superfície. Tem um frame super estável e muito rígido, um sensor de filamento atualizado e muito mais preciso. É uma impressora extremamente silenciosa, que tem um sistema de recuperação da impressão que funciona realmente. Uma extrusora completamente revisada, que em conjunto a uma placa Eisen Rumble, entrega impressões de altíssima qualidade. E muito legal dizer, ela usa uma extrusora E3D V6 original. É por esses motivos que a Prusa MK3S Plus é uma impressora tão cultuada e amada. A comunidade maker, a comunidade profissional de impressão 3D, inclusive é apaixonada por essa, que na minha opinião vale a pena estar aqui nos nossos top 5 impressoras 3D profissionais importadas. É a Prusa MK3S Plus. E eu vou deixar mais dois vídeos aqui para você continuar aprendendo um pouquinho mais sobre impressão 3D. E curso de impressão 3D total, 100% online, lista de espera aqui. Estuda da sua casa, no seu tempo, sem se preocupar com nenhum problema aí por ficar em curso presencial. Eu sou Oswaldo, essa é a 3D Print Academy. Te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado por estar com a gente. Tchau!